MÚSICA 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 Madrugada dessa terça-feira aqui na cidade de Bacabal. Nossa equipe de reportagem foi solicitada por parte dos moradores aqui da Vila Freissolano nessa madrugada de muita chuva aqui na cidade de Bacabal. O morador que está impossibilitado só mora aqui na Vila Freissolano, amigo. Residencial Bela Vista. Residencial Bela Vista, né? Está impossibilitado de passar, né? Com certeza está forte, viu? Estou esperando baixar mais para poder passar. Como é que você vê essa situação da cidade de Bacabal? Pois é o seguinte, né? Período chuvoso, né? Tem que aceitar. Deus é que manda. E aqui Bacabal está completamente alagado? Alagado, viu? Uma chuva dessa daí ainda não tinha visto, não. Primeira vez em Bacabal, né? Rapaz, igual essa daí desde dezembro é a primeira, viu? Desse jeito. Obrigado, seu Genei. Eu estou aqui na entrada do bairro da Vila Freissolano. Dá para se observar aqui a correnteza muito forte. Acompanha aqui a Denilson. Olha só como ficou a situação dessa casa aqui, ó. Completamente alagada. Essa residência aqui. Aqui é uma rua, ó. Correnteza muito forte. Aqui o morador aqui, ó. Impossibilitado. Mostra aqui, Denilson. Esses moradores estão com medo de passar, ó. Correnteza muito forte. É onde a reportagem da sua TV Difusora está registrando tudo. Olha aqui os moradores aqui, ó. Passando de moto. A correnteza muito forte mesmo, ó. Aqui, ó. Olha só como está aqui a situação do bairro da Vila Freissolano. Aqui não é São Paulo, não. Mas aqui a correnteza forte, ó. Fica impossibilitado de passar. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos mostrar a situação daqueles moradores ali, Denilson. Todo cuidado é pouco. Mostra ali, Denilson. A situação daquela rua ali, ó. Olha só como é que está a realidade da cidade de Bacabal nessa madrugada de terça-feira, sendo registrado tudo pela sua TV Difusora. Acompanha aqui, Denilson. Isso aqui fica localizado na entrada do bairro da Vila Freissolano. Olha só o comercial Cruz aqui, ó. Chega aqui mais de perto, Denilson. Todo cuidado é pouco. A correnteza muito forte. Os moradores. Como é que está a correnteza aqui, ó. Mostra aqui, Denilson, olha. Correnteza forte. Se você brincar, você é levado pela correnteza nessa madrugada, ó. Mostra aqui a casa aqui. Essa residência aqui, Denilson. Olha aqui, ó. Uma moradora está solicitando a presença da nossa equipe de reportagem. Aqui tem um buraco aqui? Tem, senhora? Aqui tem buraco? Tem? Tem não? Devagar aí, Denilson. Mostrar a residência dessa senhora aqui do bairro da Vila Freissolano. Pega aqui na minha mão, Denilson. Cuidado aqui. Cuidado aí, Denilson. Os moradores ajudando a nossa equipe de reportagem. Como é que está a situação da senhora aí? Muito bom, não. Minhas coisas queimou tudinho. Minhas coisas, né? Minha geladeira, minha máquina de lavar roupa, meu sofá, a cama está tudo... Vamos entrar lá, vamos. Olha só a realidade do sofrimento das famílias bacabalense. Olha a situação da casa dessa senhora. Está parecendo o rio Mearim. Isso, moço. Nunca tinha acontecido isso. Depois que as pessoas mexeram nesse terreno aí, foi que aconteceu isso aqui. Olha a situação. Queimou meu som aqui. A caixa de som aqui. Estava embaixo aí. Como é que está aqui a situação da minha casa? Olha a casa completamente alagada, sendo registrado com exclusividade pela sua TV difusora aqui na cidade de Bacabal. Olha só a situação do quarto. A cama aqui, ficou empendurada com tijolo, mas devido a fortes chuvas, está alagando completamente. A senhora ocupa também esse terreno aqui, né, Dona Zinha? Culpo. Alguma coisa está acontecendo para isso aqui. Nunca tinha acontecido, moço. Queimou praticamente tudo aqui da sua residência, né? Aqui, olha, essa geladeira estava funcionando. Queimou tudo. Olha a situação da geladeira, Denilson. Olha, mostra aqui nas imagens da sua TV difusora. Esse senhor aqui está tentando aqui colocar água para os fundos do seu quintal. Aqui está a cozinha, até o cachorrinho está sofrendo muito. E aí, senhor, como é que o senhor vê essa realidade aqui da cidade de Bacabal? Aqui é assim, porque a gente faz... Minhas coisas indo embora na chuva, Domingo. Olha, Domingo. Minhas coisas indo embora na chuva ali, Domingo. Oh, meu Deus do céu. Como é que o senhor vê essa realidade aqui na cidade de Bacabal, seu Domingo? Aqui é assim, porque a gente faz a casa e o pessoal vem e faz um serviço daquele dali. Aí a água não pode passar. A água não passa e tem que alagar. Tem que alagar tudo, né? A geladeira aqui, mostra aqui, Denilson. Situação da geladeira dessa senhora que está chorando muito. Olha o sofá dela aqui, completamente alagado. Sofá. Tudo mostra aqui, Denilson. O sofá completamente está perdido, né? Com certeza. Isso aqui não presta mais, não. No inverno, como é que isso aqui vai enxugar, gente? Como é que isso aqui vai enxugar no inverno? Se elas têm condição desse sofá, essas coisas, essas duas camas enxugar no inverno? Não tem condição. Situação complicada, né? Complicada demais. Aqui vamos mostrar outras residências aqui do bairro da Vila Freissolano. forte chuva. Olha só como é que está o nível da água. Quase caindo aqui, mas balança, mas não cai. Olha aqui a situação dos motoqueiros. Tentar entrevistar aqui esses motoqueiros. Acompanha aqui, André Luiz. Essa é a realidade da cidade de Bacabal. Complicado aí, né, meu amigo? Também é complicado aqui, só passa se fosse assim. Parecendo o Rio Mearim, né? Rio Mearim. É o jeito. Complicado aí, né, amigo? Complicado, parceiro. Essa é a situação de Bacabal, viu? Como é que você sai gestão interina aqui da cidade? Rapaz, eles podiam pelo menos olhar para nós aqui, né? População, cara. Sofrimento total, né? Pois é, estou vindo do curso agora, pegando prejuízo aí na moto, equipamento, tudo aí. Pois é, essa é a gestão de Bacabal, né, velho? Envergonhando a classe bacabalense. Envergonhando. Mostra o lado positivo deles lá na cama e o nosso aqui. Sofrimento, né? Sofrimento, velho. Vamos mostrar aquela outra residência ali, André Luiz. Aqui é um dos bairros que está nessa situação crítica, aqui na cidade de Bacabal. E a nossa equipe de reportagem, como sempre, faça chuva ou faça sol, estamos aqui acordados para levar todas as informações que acontecem aqui na cidade de Bacabal. Olha só, vendo essa casa, já está com a placa de vende-se. Olha aí outro motoqueiro aí, impossibilitado. Essa moto aí apagou, não pegou. Vamos mostrar aqui outra residência, André? Cuidado aqui para entrar, para a nossa equipe não cair, essa é a reportagem da sua TV difusora mostrando a realidade das famílias bacabalense. Pode entrar aqui. Situação aqui da sala, o sofá aqui, completamente alagado por parte das fortes chuvas. O quarto aqui da residência aqui dessa senhora. Olha só como ficou a situação aqui. Olha só o guarda-roupa, o prejuízo que essa mãe de família deve passar agora por conta disso. Olha só, essa é a triste realidade. Guarda-roupa esse novinho, aqui o quarto forrado. Tudo isso sendo registrado pelas lentes da sua TV difusora. Aqui não é o Rio Meari, não, gente. Aqui é uma residência que fica localizada aqui no bairro da Vila Freissolana. Até os cachorrinhos estão sofrendo. Como a senhora se deparou com essa cena, senhora? A toa contou de cabeça até agora, porque quando eu fui levantar pra mim no banheiro e quando eu pôs o pé no chão, a água já estava aqui na minha cama, entendeu? E aí foi um susto, eu estou doendo a cabeça até agora, tive que ligar pra um colega meu pra vir retirar minha geladeira dali pra não queimar, porque nesse momento, né, não está podendo comprar nada. Olha aí meu outro guarda-roupa. Complicado, né, essa situação? Bem complicado, moço, porque a gente está trabalhando mal. Eu, no caso, eu sou sozinha, estou trabalhando mal pra sustentar, me assustentar mesmo, comer e ter meus móveis tudo desse jeito. A gente trabalha uma vida pra ter esse pouquinho depois do nada assim. Prejuízo muito grande perdido aí, né? Agora é. Quanto tempo você mora aqui, dona Luznet? Quatro anos. Nunca tinha ocorrido isso? Nunca. Olha a situação das famílias bacabalenses. Essa é a realidade. Empurra a moto, mulher. Está sofrendo aí? Está aqui. Esses são os moradores do residencial Bela Vista, Vila Freissolano, Novo Bacabal. Deixa eu conversar aqui com esse senhor aqui. E aí, senhor, como é que você vê essa realidade de Bacabal? Rapaz, é a calamidade, né, seu público aí, né? Os trabalhadores que querem passar e não dar certo. Comprimento total, né? É, isso aí. Aqui não é o Rio Meari, não, gente. Não é o Rio Meari, não é o Lago, não. Aqui é o bairro da Vila Freissolano. Avenida Principal. Se você bombear, você cai. E olha só novamente a realidade daqueles moradores ali, ó. Mostra ali, André Luiz. Os moradores solicitando a presença da sua TV Difusora nessa madrugada de muito trabalho e muita chuva. Tudo por conta também, ó, desse terreno aqui. Terreno esse que desde quando foi aterrado aqui, ó. Olha só, essa água toda ficava aqui. E aí, quando a natureza vem, meu amigo, pode ter certeza que a natureza vai querer o lugar dela. E aí, quem paga o preço são os moradores. Olha a situação daquela casa ali, ó. Como deve estar a situação daquele morador nessa hora, sendo registrado esse alagamento na sua residência nessa madrugada de terça-feira. daquela casa ali, ó.